localização do morcego, eles ficam nessa caverna aqui, tá vendo ali de penduradinha fácil de concluir o desafio durante o dia a noite você pega no céu de lagras nossa, já não tava legal, agora fiquei pior não, quero churro e ficar sozinho é, aí, desafio concluído, fácil, mostrar a localização pra vocês aqui, fica bem no R de Anouk, acima de Anisburgo você pode encontrar o morcego aqui, dentro da caverna de Elisian Pool, você também encontra o morcego e a noite, no céu de lagras nessa região aqui, você também encontra o morcego deixe o like, compartilhe, se inscreve no canal isso ajuda muito o Youtube divulgar o trabalho da gente valeu